Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor pelo dom da tua vida, que o Senhor possa abençoar cada vez mais você, o teu coração, nesse dia de hoje, em que nós aprendemos sobre a manifestação da presença de Deus que nos garante que nos momentos da dor, das acusações, das perseguições, o Senhor estará ao nosso lado para combater ao nosso favor. Eu quero que você já deixe seu like, compartilhe nessa oração da manhã e escute comigo o evangelho de hoje, que Deus diz assim, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levado diante de governadores e reis, e por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará a morte e o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do seu nome, mas quem se perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo, vós não acabei de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do homem. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, não tenha medo, porque é o que o Senhor está dizendo para nós, que nós seremos perseguidos. Mas não é para nós termos preocupações, porque o verdadeiro advogado, o teu verdadeiro defensor, o teu escudo, a tua fortaleza, que é o Espírito de Deus, te dará, te dará a força necessária para que você não desanime ao longo do percurso da vida. O Senhor está dizendo para você que o Espírito Santo dele será a garantia, a garantia de proteção, de cuidado, de condução na tua história. Que o Espírito Santo de Deus nesse dia desça sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus de verdade. E que você possa sentir a manifestação de Deus, mesmo quando todos virarem as costas para você, a palavra parácrito, parácritos, do grego, significa justamente defensor, consolador, advogado. Portanto, hoje, nesse dia, eu quero pedir para que as asas do Altíssimo Deus, que as asas do Espírito Santo se estendam sobre a tua vida, sobre o teu coração, e que nesta manhã, que neste dia, que nesta sexta-feira, o Espírito Santo de Deus te encontre, o Senhor te leve ao lugar do seguro, da intimidade com Ele. Escreva aqui nos comentários, Espírito Santo, meu advogado. Escreva aqui, Espírito Santo, meu advogado. Já deixe o seu like, compartilhe. Olha, você viu que nós já temos presenças confirmadas no secreto? Quem estará conosco é a Ana Clara e o Ítalo Poeta do Exército de Deus. O link para se inscrever aqui no Retiro da Canção Nova, em novembro, já está pronto. Se inscreva, faça parte desse meu vídeo, Deus. Deus te abençoe, te espero no Poderoso Terço dos Andes hoje, às 22 horas. Um grande abraço.